Bom, vamos dar continuidade então. Estamos aqui na Vigília pelas Florestas, a primeira maratona de esclarecimento sobre o Código Florestal. Um assunto super importante que tem sido bem negligenciado pela nossa mídia. Então, essa semana a Vigília está acontecendo aqui no www.florestafazadiferença.org.br e nós vamos tentar aqui, vou conversar com o Roberto Esmeraldi, que é do Amigos da Terra. A gente vai conversar, tentar esclarecer e tentar ajudar, ver o que a gente pode fazer, como a gente pode mobilizar a sociedade para que ela tenha consciência e entenda o que realmente acontece com o Código Florestal brasileiro. Essa é a Semana de Mobilização Nacional, promovida pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. Então, estamos aqui de 20 a 22 de setembro, direto, transmissão ao vivo, todo mundo participando. Vamos ver como que a gente vai ajudar a esclarecer alguns pontos então. Roberto, o novo Código Florestal vai mudar sua vida e a de todos os brasileiros. É preciso se informar e exigir que o governo garanta o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros sem permitir crimes e desperdícios. Há algumas coisas que nós temos que saber sobre isso. Sobre o Código Florestal. Você quer dar uma iniciada assim, colocar um pouquinho sobre o Código Florestal? Sobre o que é o Código Florestal? Em primeiro lugar, sobre a sua introdução. Que diz, estamos aqui para uma manifestação de cidadania. Exato. Não temos receitas prontas, nem até sobre como conduzir a discussão. Eu acho que a interatividade é importante. É importante superpor as mídias, as redes sociais, o Twitter ao mesmo tempo, mandar perguntas, fazer com que isso seja no final uma semente que cresce, mas é de uma planta que ainda a gente não sabe exatamente como ela vai crescer. Então, estamos aqui cuidando dela, estamos aguando ela, estamos... Mas depende um pouco de todos nós como ela vai crescer. Então, não é um programa para assistir. Não. É um programa para participar como protagonistas. Exato. Então, acho importante reforçar isso. Agora, sobre... Passando ao conteúdo da sua pergunta, em relação ao Código Florestal. Eu diria... A gente ouviu no bloco anterior uma série de pessoas conhecedoras da história do país que nos lembraram de uma série de fatos históricos. E agora, eu acho que nós vamos dar um pouco um close na realidade do hoje. Então, eu costumo dizer que nós temos que... Temos um Código Florestal feito, como explicaram no Capo Bianco, Tasso, antes, para o século XX, com base em um tipo de preocupações do século XX. E nós temos que evitar de retroceder para o século XIX, que é o risco que tem com as propostas que andam por aí. Mas também temos o desafio de avançar para o século XXI. Porque não é só o suficiente dizer que precisamos evitar os absurdos da proposta que foi votada na Câmara por uma conjuntura um pouco especial que se criou naquelas semanas, naqueles dias no Congresso. E que eu acho que não vai ser, sinceramente, votada no Senado, até porque os senadores têm um pouco mais de exposição ao público. No final, uma eleição direta, são pessoas mais conhecidas diretamente pelo eleitor. E a gente sabe que o eleitor, ou pelo menos grande parte deles, a última datafolha sobre esse tema, mas não é a única. Teve uma datafolha de dois anos atrás que dizia basicamente a mesma coisa. Mostra que 90%, 92% da nossa população, na realidade, gostaria de um Código Florestal mais rigoroso. Porque ela está com uma preocupação de, às vezes, pode até ser uma ilusão, mas de que tem que ter uma lei mais forte para parar determinados fenômenos que são considerados inaceitáveis e indesejáveis pelo cidadão brasileiro de hoje. Eu digo, talvez, é uma ilusão, porque hoje acho que, mais do que tornar o Código mais duro em si, o desafio é criar as condições para que ele pegue, para que ele seja, de fato, implementado. Esse é o grande desafio que nós temos na frente e esse é o desafio, quando eu digo, século XXI. XXI, ou seja, criar as condições para que o Código possa efetivamente espelhar a realidade do Brasil de hoje, que é uma realidade mais diversa daquela do Brasil de 1930 ou de 65, que o Capoeu Tasso e o Boasileu descreveram muito bem antes. Então, essa maior complexidade, essa maior diversidade significa culturas diferentes, tecnologias diferentes, vamos dizer, comunidades com diferentes características e demandas, mercados diferentes, um território que se torna mais e mais rico. Então, nós temos que valorizar esse território. Então, eu digo, quando nós temos, às vezes, no Código Florestal, algumas regras iguais para todos, que dizem, olha, do Iapoque ao Chuí, encosta de X graus, tem que ser assim. Eu digo, hoje é a hora da gente ser um pouquinho mais sofisticado, mais avançado do que isso. Encosta para fazer o quê? Tem uma encosta lá, pode ser dos mesmos graus da outra, mas uma bem manejada para café, para macieira e não sei o quê, que ela pode até ser uma ajuda para manter aqueles solos em boas condições. E tem outra que está lá com uma pastagem degradada e uma erosão, que vem tudo abaixo a cada chuva, que não pode. Então, quer dizer, na realidade depende do tipo de cultivo, depende de uma série de coisas. Então, teríamos, quer dizer, você vê que essa discussão fundamentalista, extremista, que ganhou espaço no Congresso com essa história da anistia, etc., etc., Na realidade, ela não permitiu discutir aquilo que nós temos realmente que inovar no Código Florestal. Não permitiu colocar em pauta os temas do século XXI. Estamos discutindo entre se temos que manter o código do século XX ou temos que retroceder para o século XIX. E, sinceramente, essa é uma alternativa que eu não quero, que os cidadãos de hoje não querem. Claro, ninguém quer, certamente. Então, você acha que essa discussão foi realmente desvirtuada? E já que você falou da anistia, que é uma característica do Código Florestal, dessa proposta que eles estão fazendo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre mais. O que é essa anistia? Como que a pessoa, ele vai ser anistiado mesmo, aquela pessoa que desmatou, que ele realmente vai ser anistiado, como que funciona essa anistia? O que você está querendo? Alguma coisa ali? Não, eu ia até solicitar um texto para eu citar aí, está no meu bolso. Aonde? No casaco bege? Exatamente, naquele paletô. E porque eu queria até embasar aquilo que a gente vai dizer, porque essa discussão, ela é muito confusa, as pessoas não entendem. Muita gente até ontem me perguntava no Twitter, mas no final, os outros dizem lá, o Aldo Rebelo diz que não tem anistia, e você fica nessa coisa dito, não dito, explicado, não explicado. E o que é na verdade? Vamos ver. Então, por que que tem anistia? E o que que significa anistia? Então, primeiro, anistia significa um perdão incondicionado. Incondicionado. Ou seja, você não precisa fazer nada para regularizar. Porque a diferença entre regularização e anistia é que na regularização você tem um processo para você remediar, e aí tem várias propostas para subir. Não, na anistia você não precisa fazer nada. Simplesmente você está perdoado, né? Então, como funciona? Como funciona a proposta do Aldo Rebelo, a proposta que foi aprovada na Câmara e que será agora analisada pelo Senado. E nós vamos analisar a anistia a partir de duas posições. A posição do cidadão, vamos dizer, do produtor, do proprietário rural, o que que ele, por onde ele tem que passar para chegar à anistia, e pela postura do outro lado, do Estado. O que que o Estado tem que fazer ou não fazer até lá de acordo com a proposta. E a proposta, ela é muito ambígua. Ambígua, né? Ela, é difícil ler um artigo e dizer, olha, é assim. Você tem que ler um artigo que remete a outro para você entender qual é o resultado final. Então, aqui estamos entre os artigos 30, 31, 32, 33 e 34. São esses os artigos com um link com o artigo 8, que conjuntamente leva nessa situação de anistia. Começa por aí. Se diz que a regularização, ou seja, a desobrigação de duas coisas. As multas, que são objeto do artigo 33, e a responsabilidade criminal, que é objeto do artigo 34. Então, estamos falando de duas anistias. Uma anistia em relação às multas e uma anistia em relação a crime, a punibilidade de crime. Como ela se dá? Você tem que aderir, o interessado, em primeiro lugar, ele tem que aderir a um programa. Esse programa de regularização, está aqui mencionado, começa por aí o problema. Ele existe, a lei fala dele, mas não existe um prazo para ele ser colocado em função. Então, começa com uma situação curiosa, porque você tem um ano a partir da criação do cadastro para aderir ao programa, porém, não existe prazo para criar o programa. O programa, dependendo dos estados, poderá ser criado daqui a muitos anos. Regulariza, mas não regulariza nada. Ou seja, aí começa o primeiro elemento importante que nós temos que considerar, que é o elemento do prazo. Mas vamos assumir que em algum momento, esse prazo passe a funcionar porque o programa existe. Bem, o que acontece? Tem que aderir e com base no requerimento de adesão, ou seja, é só uma demanda por parte do interessado, o órgão competente, que pode ser federal ou estadual, convoca o proprietário. O que esse proprietário tem que levar? O que ele tem que fazer? E aí, isso é dito no artigo 30. Ele tem que levar três coisas. Primeiro, a sua identificação, ou seja, seu RG. Ou seja, se você não tiver RG, você não pode entrar no programa. Todos os cidadãos brasileiros que tiverem RG estão elegíveis para entrar no programa. Segundo, a comprovação de propriedade ou posse. Ou seja, você não precisa ter um título de propriedade da terra. Simplesmente de posse, que você está lá. Tá? Ou seja, você não precisa entrar no programa.